A CIDADE NO BRASIL 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 Quero passar um recado para a mulherada, vocês que estão aí ainda deixando para a última hora, ai, quero amanhã, já ficar linda, maravilhosa, belíssima. Tem recado para vocês, Manil Mania está lá na Belíssima Cosméticos, na Rua das Árvores, com equipe fantástica, sensacional, fazendo unha, cabelo, deixando você ainda mais linda e mais bela para curtir o festival de inverno. Quem está nos ouvindo de região de Vazia Nova, temos Cássia Ré, corre amanhã, creio eu que ainda dá tempo vocês, a agenda deles está apertadíssima, você tem que chegar lá cedo para tentar marcar seu horário, tá bom? Então corre no Instagram deles e já marca lá o arroba Manil Mania, Belíssima Cosméticos, MDC, Morro de Chapéu e Cássia Ré, para você conseguir agendar seus horários aí, para você vir ainda mais linda, curtir o festival de inverno. Luana Lima é a clínica de estética mais completa aqui da nossa cidade, também faz design de sobrancelha, para você ficar linda, para o festival de inverno, e você mulher que malhou, malhou, mas ainda não deu tempo, corre que ainda dá tempo você ir lá na Luana Lima, agendar o seu método Bumbum Power, que é para ficar com o look ainda mais lindo nesse festival de inverno, com o bumbumzinho lá na nuca. Só a Luana Lima faz isso aqui na nossa cidade, esse método de criação dela é sensacional. Recados dados para as mulheres ficarem ainda mais lindas. Então agora vamos apresentar o nosso convidado de hoje, eu esperei muito por esse dia, já havia convidado ele algumas vezes, por questões de agenda a gente não estava conseguindo, mas hoje nós conseguimos, ele tem mais de 20 anos de carreira, é cantor, compositor, músico e professor. E ele vem compartilhar conosco hoje um pouco da sua trajetória, a sua trajetória de carreira, a sua trajetória de vida, quais foram os maiores desafios para ele se tornar um dos músicos mais conhecidos, quiçá o mais conhecido aqui da nossa cidade, referência para todos os outros que já passaram por aqui, vocês já viram isso, já presenciaram e vão entender o que eu estou falando. E nós vamos também ter spoilers da sua nova trajetória, uma carreira solo, que sem dúvida vai ser de muito sucesso e ele vai trazer para a gente aí novidades do que ele está aprontando para trazer para a gente, para o público dele. Então nós vamos receber ele hoje, estamos aqui com muito orgulho, muita honra recebendo você, Lucas Brito, seja muito bem-vindo ao podcast Ponto da Virada. Boa, Nadiane, coisa boa, viu? Prazer conhecê-la, você é uma pessoa super carismática. É, obrigada. Na verdade a gente já tinha conversado em outra oportunidade, né? Mas não deu certo naquele momento, mas a gente tem que esperar os momentos e o dia chegou. O dia chegou. E é um prazer imenso, sabe, estar aqui com você para a gente compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vivência no meio artístico, no meio de sala de aula, enfim, vamos bater um papo bacana. Vamos sim. E dizer que eu sou fã, que eu sempre, sempre que dá, eu assisto alguns episódios, já assisti alguns e, poxa, cada episódio é melhor que outro. Parabéns a você, viu? Ai, que maravilha. Fico muito honrada e muito feliz. Lisãogeada com as suas palavras. Coisa boa. É, isso, nós tentamos algumas vezes, né? Não conseguimos, mas, enfim, as coisas eu acredito que só acontecem no tempo certo e veio realmente no tempo certo com muita novidade na carreira de Lucas Brito, né? Então não poderia ser em momento melhor. Verdade. Hoje vamos compartilhar vários momentos muito bons. Vamos sim. Lucas, vamos já começar aí para o pessoal que está nos assistindo, que acho muito difícil não conhecer o Lucas Brito, mas talvez conheça o Lucas Brito dos trios, dos palcos, mas não conheça um pouquinho do Lucas, né? Esposo, pai, filho. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, o Lucas. Certo, o Lucas. Qual é a câmera aqui? Aqui? Aqui. Pronto, o Lucas. Meu nome é Lucas Silva de Brito Batista. Mais conhecido como Lucas Brito. Adotei esse sobrenome, né? O Brito. Nasci, me criei na Rua do Fogo. É uma das ruas mais históricas aqui da cidade de Mochapel. Eu sou filho da professora Jean, professora muito conhecida na cidade, professora de língua portuguesa, né? Para mim, a melhor mãe do mundo. E Nicolau, né? Nicolau Batista de Brito, né? Ele era funcionário público, trabalhava no Derba, também muito conhecido e também conhecido por jogar bola. Ele era boleiro, né? Gostava de jogar futebol. Na seleção do Morro e em várias seleções aqui da região. Eu conquistei desde a infância vários amigos e esses amigos se tornaram irmãos, né? Os meninos da Rua do Fogo ali. Pinho, Didio, Lio, Dani, Xinha, meu primo Washington, Amaro. Enfim, muita gente. Muita gente boa, sabe? Que me ajudou a construir a minha personalidade, né? Inclusive, ser torcedor do Bahia. Por conta deles, por conta dessa vivência que eu me tornei torcedor do Bahia, né? Os meninos já torciam para o Bahia e aí, em um título que teve do Bahia, eu me encantei. A galera na rua gritando, um bocado de menino gritando. Falei, rapaz, coisa boa. Sair gritando, sem saber o que estava acontecendo. Mas, me tornei torcedor do Bahia, né? Eu estudei na escola Pingo de Gente, né? Da saudosa Pró-Marilúcia, né? Era uma escola fantástica. Eu adorava a época de escola, né? Da Pingo de Gente. Da Pingo de Gente. Depois, estudei no Colégio Nossa Senhora das Graças, né? Que teve um momento que era o melhor colégio da cidade, aquela coisa toda. E aí, eu acabei... Eu acabei que eu não queria ser professor, né? Eu não queria ser professor. Isso na oitava série, né? Estudei da quinta até a parte da oitava lá. Aí, eu falei, manhinha. Eu chamava minha mãe de manhinha, né? Manhinha, eu... Eu não quero ser professor, não. Eu quero ver outra coisa aí. Um curso técnico, alguma coisa. Aí, Luquinha, meu filho, menino, não sei o quê, pá. Falei, não quero, não. Aí, no meio do ano, eu troquei para o Teotônio. Então, acho que eu fui... Foi em 98. Foi a última turma do Teotônio, que era colégio, né? Tinha o segundo grau lá e depois... Deixou de ter segundo grau e agora é só o fundamental, né? Aí, eu me mudei para o Teotônio e me formei em contabilidade lá no Teotônio. Eu fui seguindo uma trajetória, assim, de acordo com os ensinamentos de minha mãe, né? Minha mãe falava assim, ó, Luquinha, seja sempre um menino de bem, estude, foque nos estudos. E aí, assim, eu fui seguindo, né? Assim você fez. Me formei, né? Aí, quando eu me formei no Teotônio, em escola pública, eu tive que ir para a Feira de Santana para me qualificar ainda mais, né? Fiz cursinho, fiz um ano de cursinho. Inclusive, seu esposo, nessa época, ele também morava lá, né? Morava em uma república e... Fala aí, o William, o Mariel, ele era carne de unha comigo. A gente foi... Nós somos colegas, né? Na infância. Sim, ele falou isso. E aí, era uma resenha. Não sei se já lhe contou. A gente levou uma queda de bicicleta, velho. Eu tinha uma monareta. Já lhe falou isso? Eu tinha uma monareta. E aí, o William estava na frente. Ele estava... Ele estava... Guiando. Guiando. E eu, na garupa. E descendo a rua do fogo. Aí, ele... Eu não sei o que aconteceu. Ele tirou as mãos para... Para dar mais adrenalina, não se sabe. Tirou as mãos. Nesse que tirou as mãos, ele desequilibrou. Eu sei que caiu. Eu sei que eu voei, assim, por cima de William. Pai de Céu. Caiu. O joelho ralou todo. O William também se patifou no chão. Ficou um pedaço da mão. Foi um negócio engraçado demais. Mas, enfim. Ficou para a história aí. Ele já me contou essa história. Eu tenho certeza que você relata também. Fica nas memórias. É verdade. Aí, enfim. Só para você contar aí um pouco. Aí, essa trajetória minha, né? Lá em Feira. Passei, em Feira de Santana, passei em três vestibulares. A primeira vez que eu fiz. Honrando a professora, né? Passei no curso de geografia, em Jacobina. Passei em zootecnia, em Jequié. E passei em educação física, em Feira de Santana. Aí, para escolher, né? Aí, esse rapaz... O meu sonho era trabalhar na área do futebol. E ser preparador físico do Bahia. Eu falava, rapaz, eu vou ser preparador físico do Bahia. Se não der certo... Eu sempre gostava de negócio de animais, né? Igual o meu filho, o Tales, gosta de animais. E eu gostava de animais. Gostava de badogar, de caçar, de pescar, né? Desde criancinha. E aí, se não der certo... Se eu não ficar aqui em Feira de Santana, eu vou para lá, para Jequié. Não conheço ninguém lá, mas tem amigos da região lá que se formou comigo, que a gente pode dividir lá na República. E a última opção seria... Geografia. Geografia, que era para ser professor. Só que você era a última opção. Exatamente. Aí, velho, eu fui pensar. Passei um dia pensando, dois, três... Falei, é, velho. Fui por eliminação, né? E o que pesou foi ficar mais perto dos meus pais. Jacobina, pertinho. Jacobina, uma hora e meia, pá. Aí o rapaz... É, vai ser o jeito, velho. Vou fazer esse esforço. E aí, acredito, foi a decisão mais acertada da minha vida, sabe? Porque, assim, eu comecei a tomar gosto pela geografia. Para você ter ideia, nos três primeiros semestres, eu fui monitor, né? E a gente passava por uma prova, né? Passei monitor. Aí eu fui monitor nos três primeiros semestres. E recebia já um valor. Recebia, se eu não me engano, na época era 150 reais por ser monitor do núcleo, do NUP, né? Núcleo de pesquisa. E aí, nessa, eu fui tomando gosto pela geografia. A aula de campo, aquela coisa toda. E aí, fui criando habilidades, né? Dei cursinhos. Enquanto eu estava estudando, né? Ainda estudando. Ainda estudando. Comecei a dar cursinhos já, com pré-vestibular. Comecei a aprender um pouco de espanhol. Eu não hablo muito, né? Porém, né? Peró. Arriscar. A gente vai. A gente vai rolando. E é a prática, né? Tanto espanhol quanto inglês é a prática. Você tem que praticar. Quando você digita no computador, você tem que praticar. Senão, você vai perdendo a prática e por aí vai. Nessa, me formei. Aliás, antes de me formar, antes de me formar, eu comecei a tocar na faculdade. Porque eu tinha aprendido a tocar violão em festivais de música aqui no Morro, né? Tinha festivais da Minna Eva. Sim. E aí, eu comecei a tocar lá na faculdade, violão. A galera começou a ouvir, né? Nos pátios da faculdade. Quem é esse neguinho aí, rapaz? Quem é esse carinha aí? Rapaz, é o do Morro de Chapéu. Aí, eu conheci um colega, né? Ian, tocava muito bem violão clássico, violão flamenco. E aí, ele... Já conheci o dono de uma banda lá. Tinha saído um cantor de uma banda baile. Gente, isso ainda é no último ano da faculdade. Exatamente. Saiu o cantor lá da banda baile. E o nome da banda era a banda Bari. Bari é o nome de uma tribo indígena. O dono da banda foi e me chamou. Lucas, rapaz, não quer fazer um teste na banda Bari, não? Aí, nessa de fazer um teste, eu cheguei em casa todo feliz e receoso, né? Com o que eles iam dizer. É, exatamente. Pra minha surpresa, minha mãe falou, Luquinha, segue seu coração. O que você escolher, a gente vai te apoiar. Nem você esperava. Não, eu não esperava. Aí, pausa nessa fala de minha mãe. Antes disso, eu congreguei na igreja preteriana, sou batizado na igreja preteriana, durante quase dois anos. Nesse período, eu congregava na igreja. Dirigia louvor na igreja. Comecei a cantar na igreja. Na igreja. É o beijo, né? De muitos talentos. Exatamente. Eu lembro que a primeira música que eu cantei na frente, parece que soltava o meu esqueleto lá. Porque eu tava, sabe, nervosíssimo. Você lembra, não? Ah, lembro. Eu lembro que eu cantei uma música da banda Elos. Que era a banda Evangelho, não sei se existe ainda. Eu acho que sim. Mas foi uma música da banda Elos, não lembro mais a música. Mas foi essa música. Aí eu dirigi louvor. A gente fez uma bandinha aí, o Geoginton, Daniel, que tem um estúdio aqui no Morro. Caixinha, Didiel, Saraújo. Sim, que legal. A gente fez, a gente participou. Não acho que Daniel não participou nessa época, não. Mas foi, Caixinha participou. Enfim, a gente fez uma apresentação, né? Na formação da banda. Na formação da banda, que foi na Minerva e tudo. Mas foi massa. Mas foi lindo. Foi um aprendizado, assim, maravilhoso, sabe? E aí eu tava nessa enfervescência do protestantismo, né? Da igreja evangélica. E aí veio essa proposta de cantar em uma banda secular. Aí eu fiquei naquela, rapaz, eu tô desempregado. Só tô recebendo cento e poucos reais do núcleo de perquisa, sabe? E aí minha mãe batalhando pra me informar. Meu pai também. Rapaz, bicho, surgiu uma oportunidade. Aí eu fiquei assim. Eu fico conversar com o pastor na época. Pastor Juliano, se não me engano. Que hoje não é pastor mais. Aí eu perguntei, pastor, rapaz, recebi a proposta, velho. E eu não quero sair da igreja. Eu quero continuar, mas eu preciso trabalhar. Eu quero cantar. E lá é uma banda baile. A banda não toca música depravada, né? Toca MPB, música pop, enfim. Enfim, não. Ou o mundo ou a igreja. Aí, rapaz, velho. Esse cara, eu por dentro, né? Eu pensando, rapaz, eu pra esse cara, velho. Aí eu, poxa. É, beleza. Aí fui pra casa retado, né? Aí nessa que minha mãe falou. Luquinha, segue seu coração. Eu fiquei incomodado com isso. E parece que a fala do pastor ficou ecoando na minha mente. Eu falei, rapaz, eu não vou aceitar, não. Eu vou aceitar. Eu não vou aceitar, eu vou aceitar. Ficou nessa, né? E eu acabei aceitando, né? Nessa de aceitar, fomos fazer o primeiro show na cidade de Santa Luz. Na região do Cisau, na região de Queimadas, na região de Riachão de Jacuí. E pra aquela região pra ali. Cantou comigo nessa época. Na banda eram três cantores. Tinha Carlão, que é de Capim Grosso. E tinha Neide Vital, que é cantora. Aqui, minha amiga Neide, ela mora aqui em Morro de Chaveu também. Sim, maravilhosa. Aí, Neide cantava 30 músicas no repertório. Carlão cantava outras 30, 40 músicas. E eu cantei duas músicas no repertório. Comecei cantando duas músicas, né? Aí, pronto. Vou lá, cantei uma música. A favor da comunidade que espera o bloco passar. A música de Cidade Negra. Linda a música. E aí, outra música foi do Skank, se não me engano. Outra foi do Skank. Essas duas músicas. Eu passei umas quatro a cinco festas cantando só duas músicas. Essas duas músicas. Só duas músicas. Mas a felicidade estava assim, sabe? Só em viajar no ônibus com a galera. E não era nem aquele ônibus assim, né? Enfim. Aí, poxa, estou numa banda, velho. Estou trabalhando. Estou fazendo aquilo que eu amo. Porque o meu cachê era 50 reais, viu? Puxou. Era 50 reais. Enfim. Mas na somatória, né? Aí foi indo. Já ajudava muito. É, ajudava. Aí foi indo. Começou a cantar quatro músicas. Cinco músicas. Dez músicas. E aí, depois de um tempo, depois de uns cinco meses, já igualei o repertório com os outros cantores. Sabe? E eu era só cantando, né? Eu não pegava guitarra, violão, nada. Depois eu pensei, rapaz, eu vou tentar pegar um violão aqui. Eu tinha um violão lá. Véi. Falei, rapaz, esse violão não fica legal no palco, não. Não fica bonito, não. Não. Aí eu desfilo esse violão e comprei outro violão branco. Comprei outro violão. Mostrei lá o rapaz, né? Da banda. E aí, não. Faz aí. Aí comecei a introduzir o violão na banda Bari, né? Cantando e tocando, pá. Beleza. Aí a gente foi seguindo, pá. Fizemos shows na região aqui. Fazia carnavais, né? Aí nessa que... Tinha uma banda chamada Badalaê, que era uma banda de Axé, né? E quem era proprietário dessa banda Badalaê era Jean Anderson, que hoje fez muito sucesso com a banda de Javu, né? Meu amigo Jean Anderson, pá. A gente dividiu o apartamento durante dois anos. A gente morou lá na mesma casa durante dois anos. E... Nesse espaço de tempo, eu falava, né? Rapaz, em Morro do Chapéu, tem tanto artista, né? Tanto artista de qualidade. E Morro do Chapéu não tem uma banda assim, nesse estilo, que é a banda Elo, que é a banda Ouro, que é a banda Bari, que era a banda Extra, a banda Hot Song. Não tem uma banda, poxa, só Morro do Chapéu que não tem. Lá em E.C. tem as bandas, banda Flash, banda Lipsy, banda... Enfim, Morro do Chapéu não tem. Tinha uns grupos aqui, tinha Spala, tinha Raízes, que era uma banda mais local, né? Fazia shows aqui na cidade, ou então fazia um show aqui na cidade vizinha. E parava por aí, sabe? E aí eu fiquei assim, ficava incomodado em criar uma banda. Então, eu gerei essa ideia, sabe? Tinha essa ideia de fazer uma banda na cidade. Conheci o Inácio, eu ouvia falar, Inácio que hoje é meu compadre. E aí, rapaz, bora ver se faz uma banda lá, velho. Aí o Inácio, rapaz, bora. Topou de cara. Aí eu falei com Oslaín, que é um guitarrista também, hoje mora em Brasília, cantor hoje. Antes ele só fazia tocar a guitarra, né? Muito bem. Sim, você é o cunhado de João, é? João, exatamente. Ah, sim, é amigo de William também, né? É, isso, isso. E aí, poxa, a gente começou a botar pra frente essa ideia, né? E aí a gente saiu pedindo patrocínio no começo do morro todinho, pra fazer, pra gravar esse CD. Sim, sim. Gravamos o CD, né? Nessa de gravar o CD, o meu patrão lá da banda falou, Lucas, ó, não vai dar certo você ficar aqui na banda não, porque você tá fazendo uma banda aí, você tá tirando meus músicos. Eu falei, mas moço, eu só chamei fulano, Billy, o percussionista, pra ele ir colocar a percussão lá no CD, porque lá no morro não tinha um percussionista experiente pra fazer o CD, pá. E aí ele dava um aprendizado aos meninos lá e tudo. Não, não dá certo não, não tem mais clima não. Aí pronto, aí eu saí. Já gerou um conflito lá. Aí eu saí da banda. Aí ele falou, ó, Lucas, rapaz, esse negócio de axé não é pra você. Esse negócio é MPB, é Djavan, Jorge Versilo, aí sair e você arrebenta, mas axé não é pra você. Já querendo cortar o que você tava começando. Isso eu já falei várias vezes, já falei até pra ele que ele me disse isso. Esse dia eu encontrei com ele e falei. Você lembra, velho, que você me falou? Mas enfim, situações como essa e outra que eu vou contar mais pra frente, foram um estímulo pra mim, pra eu me dedicar. Porque assim, quando eu sou desafiado, quando eu sou desafiado, eu procuro partir pra cima. Tento fazer a coisa da melhor maneira possível. Eu acho que o ser humano tem que ser assim. O ser humano tem que enfrentar os desafios, sabe? Porque o ser humano, por si só, ele é forte. E ainda mais o baiano e o nordestino. O nordestino, acima de tudo, é um forte. E aí, assim, nessa de ser desafiado, a gente foi se empenhando. Gravamos o CD, fizemos o primeiro show da Céu Branca, foi aqui em Morro de Chapéu. Todo mundo empolgado pra fazer. A banda tinha naipe, né? Tinha um sopro. Sax, trompete, trombone. Nessa primeira formação, Jossi não tava. Quem tocava sax era Ramon, que hoje é maestro da filarmônica, lá em Lapão e Canarana também. Tiago Valois, um grande artista que toca trombone várias bandas em Salvador. Aí tiveram vários trompetistas. Teve Lúcio, teve Marcelo, teve outro Tiago, e por aí vai. Só pra você ter a noção de quantos músicos passaram pela Serra Branca durante esse início. Só lembrando que a gente gravou o CD e aí Inácio teve que ir embora pra Brasília. Inácio não ficou na banda. A banda não tava tocando, ele viajou pra... É uma situação boa pra ele, né? Pra ele, pra família. Com a oportunidade, né? Exatamente. Aí, pronto. Teve o show da Serra Branca no Réveillon, aqui em Morro Chapéu. Trio Brilha Aí, de um amigo meu que já faleceu, era Jair Bala, ele era proprietário desse trio. E aí ele... A gente foi e tocou no trio. Saiu na Praça da Bandeira. Meio mundo de garoto feliz pra caramba, empolgado. Leva o carro motor, vambora! Sou o faraó, prazer, minha mãe. Sou o faraó. Enfim, a gente foi tocando. Quando chega aqui em frente, na Casa da Arte, né? Que era o Mercadão. Aí vem um pessoal da prefeitura, na época, fala, ó, para, para. Tava combinado pra gente tocar, fazer a volta, né? No percurso, que é em torno de duas horas. Para, 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 que a banda de Irecê chegou, a banda de Irecê que vai fazer o Réveillon, que vai fazer a virada. Aí fala, rapaz, o que foi que aconteceu? Não, porque tem que parar e não sei o quê. E o porra, tinha gente na festa. Caramba! Aí eu fiquei assim, poxa, velho. Como é que porra, um negócio desse? Eu saí desse trio chorando, sabe? Eu acredito! E aí, porque era um momento muito marcante, né? Porque você é o primeiro show. na cidade, né? Aí, pronto, descemos, o trio andou até a praça da, da, da música ali, né? Onde fica o disco voador. Desceu, desceu, foi pra lá parado, é, silencioso, o trio parecia um, uma marcha fúnebre. Desceu daqui até lá, né? E o povo sem entender nada, a população sem entender nada, né? Beleza. No outro dia, chateado, fiquei chateado, me revoltei, pensei em parar de cantar e dedicar só a, a, aos estudos e a, a, a educação, né? Aí, depois, esse foi o segundo desafio que eu falei, né? Meu desafio, rapaz, não, bicho, eu acho que eu consigo cantar. Eu acho que eu tenho essa capacidade de cantar para as pessoas. Né? Aí, eu, fui seguindo. Teve um, um empresário, um grande empresário da região, que foi J. Sidney. Sim. É, proprietário de várias misturas de rádio da Ireselida, da Serrana, da rádio lá de Júlio da Bola, enfim. Ele era proprietário e é ainda do trio Mega Líder. Ele me ligou, uns, umas duas semanas depois. Lucas, tem a oportunidade de você tocar aqui no Carnaval de Barra do Mendes, aí. Selva Branca, e aí? Depois do acontecido aqui, do Réveillon. Sim. Quer vir tocar? Aí, falei, rapaz, vou. Quanto é? Rapaz, coloque aí, velho. Dois mil contos para a gente fazer no Carnaval, né? Não, pô. Não. Aí, eu falei, porra, bicho. Coloque mil e quinhentos. Não, rapaz, vou colocar seis mil. Colocou seis mil. Sabe? Você estava achando quando ele falou, não, tem que diminuir. Não é? Eu falei, rapaz, meu Deus do céu. Aí, eu peguei, deixei o telefone de lado, falei, uma felicidade, sabe? Rapaz. Uma felicidade assim, eu lembro como foi hoje. E aí, poxa, eu saí contando para meu primo Óscito, para Amarildo, para a galera que estava... Aí, poxa, que coisa boa. Aí, eu fui entrando em contato com outras pessoas, consegui uma festa, uma festa privada na cidade de Palmeiras. Um amigo meu, Fernando, colocou lá também. E aí, já tínhamos dois shows no carnaval. E aí, tinha outro show em Piatã. A gente conseguiu fechar outro show em Piatã. E aí, um outro colega encontrou um show em Espinosa, Minas Gerais. Esse foi o primeiro carnaval da Selva Branca, que foi lá... Fora da Bahia. Exatamente. Foi pontuando, né? Um de cada dia em um lugar. Agora, a parte mais curiosa desse carnaval, a gente viajou numa... A gente chama de saboneteira, que era menor que uma van dessa, normal. era realmente uma saboneteira pequenininha, assim, sabe? Era de Bira, que é taxista hoje, ainda. Bira ainda é taxista, é um dos mais antigos aqui. E aí, a gente foi com Bira nessa... Nessa van, fazendo esse tour. Esse tour. Sabe? Todo mundo feliz, a van entupida de gente, com instrumento e com a galera. Entupida. E foi uma viagem feliz demais. Sabe? Foi bacana demais. Aí, a gente foi seguindo, foi seguindo a trajetória da banda, várias pessoas passaram pela Selva Branca, alguns para passar, para seguir outros rumos, né? Fazer faculdade, tomar... Por exemplo, Fabinho, era baterista da banda, Fabinho teve que ir para Juazeiro, para o Jé Veterinário, entre outros, né? Outros foram estudar para outra situação e aí, cada um foi tomando seu rumo, né? E aí, foi seguindo a história da Selva Branca, né? Saindo uns, integrando outros, mas nunca a banda se acabando. Não, jamais. A banda foi se encorpando cada vez mais. Aí, cerca de um ano depois, Inácio voltou de Brasília, né? Nesse tempo, ele voltou, não tinha... Às vezes, tinha um uso, outro que a gente não conseguia manter, porque a banda não tinha uma agenda forte, né? Frequente, né? Tocava dois shows nesse mês, daqui a pouco, passava um, dois meses sem show, aí voltava. A banda era um pouco desorganizada musicalmente, né? Porque Inácio já era um cara vivido, já tocava muito teclado e contrabaixo. Aí, a gente foi fazer um cachê para a gente. Paguei o cachê de Inácio na época, ele foi fazer uns dois cachês, tocou uma vez em Mairi e tocou uma vez em Central. depois que tocou uma vez em Central, eu falei, rapaz, Inácio, bicho, fique na banda aí, véi. Aí Inácio, rapaz, não dá não, tá tocando assim por cachê, não vai, pra mim não dá, porque eu posso procurar coisa melhor, enfim. Inácio fez um grupo de música também, os nômeres, tocava muito aqui no Morro, um grupo de Seresta, né? tocava muito aqui no Morro, e aí, poxa, eu ficava assim, rapaz, pra gente encontrar um músico também assim, tão bom quanto Inácio, véi, como é que eu faço? Aí eu, pan, conversei com minha mãe, né? Mãe, eu vou chamar Inácio pra sociedade, pra ver o que é que ele, se ele ficar, se achar bom, beleza. Aí, chamei, Inácio pra sociedade, rapaz, e aí, velho, pra sociedade, você fica com tanto porcento da banda aí, moço, pra mim não dá, só você ficar com tanto porcento. Aí eu, rapaz, eu fui lá, então bora, bora lá. Ele tinha um teclado, ele entrou com o teclado, e com a experiência dele, e aí eu entrei com o restante, e aí aos poucos, a gente foi conquistando as coisas, a gente foi conquistando as coisas, a correria, pá, eu tinha uma Paraty, não, minha mãe tinha uma Paraty, na época a gente viajava na região, rodava com essa Paraty, pra fechar shows, pra tentar fechar shows, aí teve uma época que a gente viajou, e aí, a Paraty bateu o motor, na estrada, na estrada, a Paraty bateu o motor, e aí, poxa, aí foi um negócio, viu, minha mãe ficou assim, e agora? Minha mãe teve equipe de empréstimo no banco, pra consertar, minha mãe, pagou, sozinha, e a mãe pagou sozinha, ela disse, ela cumpriu as palavras, né, que você escolher, eu vou te apanhar, verdade, o carro era dela, e assim, a banda não tinha aquela condição ainda, e sei que ela pediu empréstimo no banco, e pagou sozinha, o empréstimo, no banco, e a banda não ressarciu isso, né, mas, por isso que eu falo assim, que minha mãe era peça-chave, na história, da Selva Branca, porque ela foi, uma negona retada, sabe, com o instrumento, pedindo empréstimo no banco, a gente tomava prejuízo, e ela chegava junto, sabe, uma pessoa assim, meu pai era aquela pessoa assim, era muito bestão, assim, sabe, fã, era mais fã do que minha mãe, meu filho do Quinha, não sei o que, só que bebia bastante, é pros bares, paga, inclusive ele faleceu de cirrose, né, e aí, poxa, nessa história, a banda foi crescendo, dando um upgrade, meu pai falava, olha, essa banda, meu sonho é quando eu ganhar o dinheiro aqui, comprar um ônibus pra essa banda, e saia falando na cidade, né, que tinha um sonho de fazer isso, aí, enfim, minha mãe, nessa época, ainda dava aula, pah, depois ela se aposentou, ela falava que quando se aposentasse, ia viajar com a gente, e tudo, né, igual a mãe de Margarete Menezes, que viajava com ela, eu sei que minha mãe se aposentou, e acabou adquirindo um câncer, na medula óssea, né, um mieloma múltiplo, e minha mãe, ela faleceu, né, veio a óbito, minha mãe, ela faleceu em meus braços, puxa, né, a amizade, você vai fazer nenhuma viagem com vocês? nenhuma, amizade entre, entre eu e minha mãe, era algo surreal, era coisa de Deus, porque a gente era muito, era 100% aberto um com o outro, sabe, a nossa amizade, é, dificilmente vai ter, mãe e filho, que supere a amizade que eu tive com minha mãe, sabe, então, eu, eu segui, sigo os ensinamentos dela, inclusive a decisão que eu tomei em sair da Selva Branca, se deve muito às conversas que eu tive por ela, né, com ela, é, um dia que eu estava, bem, é, triste, é como se eu tivesse ouvido, uma mensagem de minha mãe, sabe, é, por isso que me fez naquele dia, gravar aquele vídeo que você viu, sabe, como se minha mãe falasse comigo, e me desse forças, para que eu tomasse essa decisão, que é difícil, foi difícil, para mim, é, sair de algo que eu criei, muita gente fala assim, Lucas, mas você, você é a Selva Branca, você é, é, é verdade, a Selva Branca não é sua, sabe, eu conversei com o Naldinho hoje, que vai cantar aí, domingo, cantou, eu falei com ele, né, aí o Naldinho falou, é, a Selva Branca é você, tu vai sair de você, eu falei, vou sair, velho, vou sair porque eu acho que é algo, melhor, para a minha parte artística, né, vou enfrentar dificuldades, eu sei disso, né, mas eu sei que, que vai ser, a melhor decisão que eu, tomei na minha vida, não tenho dúvida, sabe, por conta desse enredo que eu acabei de falar, por ter essa, esse sentimento, né, essa, essa situação, sabe, enfim, é, aí, é, eu, a gente foi tocar uma vez em, em América Dourada, eu fiz inscrição, fiz inscrição, para, para, o concurso do Estado, né, fiz inscrição no concurso do Estado, um pouco antes de minha mãe falecer, e aí a gente tocou no, no São Pedro, dia 19 de, é, São Pedro não, São Sebastião, 19 de janeiro, a gente tocou em América Dourada, e o, o concurso era no dia 20, no dia de domingo, em Jacobina, eu não tinha muita habilidade com a estrada, e eu estava cansado, porque, toquei, aí eu falei com o Inácio, rapaz, velho, tem como tu me levar lá em Jacobina, bicho, quando terminar o show, aí o Inácio, rapaz, bora, aí ele me levou, o Inácio me levou, até Jacobina, e aí eu fiz o, fiz o, no dia seguinte, no dia seguinte, do show, o show terminou, quatro horas da manhã, e a prova era oito horas, e você lá pronto, cheguei lá, pronto, cansado, com sono, fiz a prova, naquela época, naquela época não, todas as épocas, concurso é, bem disputado, bem disputado, tem muita gente querendo, estabilidade, fiz o concurso, passei primeiro lugar na Bahia, primeiro lugar cara, em geografia, rapaz, aí eu, passei no concurso, fiz os exames, tá, ensinei, durante cerca de dez anos, pelo estado, né, é, nessa, a Sava Branca começou a tocar mais, eu, a gente tocava sexta, sábado e domingo, tocava sábado e domingo, aí tinha hora que eu chegava, e não dava conta pra planejar a aula, sabe, acontecia várias situações nesse sentido, e aí, poxa, entrou o empresário na banda, Caboré, ele, ele é de Alagoinha, mas tá com escritor, tem escritor em Salvador, e aí impulsionou a banda, né, a banda foi tocar, é, em Feira de Santana, Salvador, um sonho, de uma banda, que foi expulsa do trio, de Morro de Chapéu, na própria cidade, sabe, e a gente toca três vezes no Carnaval de Salvador, e arrastar, né, eu ser escolhido, cantor Revelação da Minha Careta de Feira, a banda ser, Revelação do Carnaval de Juazeiro, cara, Revelação do Carnaval de Porto Seguro, sabe, a gente tocar em várias, em várias cidades do Ceará, Piauí, Sergipe, Alagoas, Maranhão, sabe, Pernambuco, vários, vários eventos de ponta, Espírito Santo, enfim, a empresa de Caboré, a empresa de Ativa Produções, propiciou isso, impulsionou a Selva Branca, isso, e aí, poxa, a galera do Morro ficar, pô, Selva Branca, não sei o que, papá, olha, sabe, isso foi bom, não só para a cidade, mas para toda uma região, sabe, essa situação, e isso, deixou a gente, super feliz, e orgulhoso de sermos de Morro de Chapéu, aonde a gente ia, a gente tocava lá no Maranhão, não sei o que, e via um morrense, você é do Morro, meu garotinho, que coisa boa, rapaz, sabe, então, a gente tinha essa satisfação, essa alegria, a gente foi tocando em Tocantins, poxa, tinha uma galera de Morro de Chapéu lá, na beira da praia, porque tem as praias de rios, né, e aí, a galera de Morro de Chapéu lá, sabe, a gente toca em eventos, e ter fã clube, como é o caso, de Cidades do Ceará, a gente toca em eventos, e ter o cordão da Polícia Militar, para, né, para não ter aquela, para conter, sabe, então, ter pessoas, que colocam tatuagens, de várias e várias e várias pessoas, que fizeram tatuagem, com a marca Selva Branca, ou então, com letra de música, minha, sabe, que a banda gravou, então, isso, era, era e é, sabe, gratificante demais, para, para um artista, que surgiu, na igreja, né, e que passou várias situações, assim, nesse sentido, né, nesse, nesse percurso. Como início, se você desiste, naquele, Réveillon, cara, se você, ali, desanima, e diz, ah, isso não é para mim, duas semanas depois, você recebeu uma proposta, que você estava, é, cobrando dois mil reais, e o cara te pagou seis mil reais, mais do que o dobro, né, o triplo do que você estava, oferecendo o teu serviço, aquilo ali, eu vejo como que, aquele momento, foi para dizer assim, não desiste, está vendo que não é para você desistir, está vendo que aquele Réveillon, ali não foi para, para te parar, porque, ó, eu estou aqui, né, como que Deus estivesse dando sinais, de que ele estava com, com você, nesse negócio, né, que foi o triplo, cara, quase ninguém, ah, se, ah, ele está cobrando dois mil, vamos pagar só dois mil, NEMI, né, mas não, ele, ele recompensou você, vocês pelo, com o valor realmente merecido, né, e todo esse sucesso que você contou, Lucas, agora eu queria assim, que você, é, dessa vivência de banda, de Selva Branca, de tudo, se você pudesse, se dar um conselho, né, você falou que você, ouviu muito, a sua mãe, em todos os momentos, a conexão, a amizade que vocês tinham, é, mas se você pudesse, assim, voltar em algum momento, desses, talvez desses episódios, que foram de, de, é, desafios, como você falou, né, que ele desafiou, e quando ele desafiou, você meteu a cara, mas, em algum momento, se você disser assim, eu posso voltar atrás, que conselho você acha, assim, que você se daria? Nadia, eu, eu acho assim, tudo que aconteceu, em minha vida, o que acontece, em nossas vidas, eram para ser, vividas, né, é para acontecer, eu acredito muito nisso, né, então, todos os momentos, que foram bons, que foram desafiadores, momentos, que foram ruins, eram para acontecer, sabe, eu não mudaria, absolutamente nada, nenhuma decisão, nenhuma coisa, tem uma besteira que eu fiz na vida, eu não voltaria no tempo, porque era para acontecer, não deve mudar o curso das coisas, né, talvez, se, eu não, se eu seguisse o conselho do pastor, que me disse não, eu não seria, a pessoa que eu sou hoje, sabe, então, são várias situações, que, é, que aconteceram, que a gente tem que, se vir de aprendizado, né, matar no peito, e fazer o gol, né, eu acho que é dessa maneira, eu não, eu não, não mudaria, as coisas não, tudo, que aconteceu, tinha que ser, dessa maneira. Perfeito, Lucas, agora vamos falar de, pronto, antes da gente falar de atualidade, de início de carreira solo, é, você vai estar presente, no festival de inverno, né, vamos estar presente, tivemos ano passado, no primeiro festival, de inverno, aqui de Morro Chapéu, uma festa grandiosa, né, ano passado foi massa, meu filho Thales, inclusive, cantou uma música comigo, esse ano, disse que vai cantar outra música, não sei como, eu não parei ainda, para planejar, como é que vai ser o show, muita gente me pergunta, Lucas, como é que vai ser esse momento, para você, rapaz, eu não sei, deixa as coisas acontecerem, naturalmente, que minha vida sempre foi assim, sabe, vai ser um momento, emocionante, isso aí, vai ser, um momento, forte, difícil, não só para mim, mas para, uma legião de fãs, que acompanharam a trajetória, a minha trajetória artística, e a trajetória da banda Selva Branca, que, é, bem provavelmente, foi, o maior fenômeno, da música, regional, de todos os tempos, eu não consigo imaginar, uma outra banda, que ultrapassou, é, 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 os rincões, as fronteiras que a gente passou, eu, eu acho difícil, né, para uma banda, do interior, da Bahia, ter essa, essa ascensão, sabe, em, você, contado com, cantor Revelação de Cretifeira, tocar por Três Vezes Caravó de Salvador, tocar diversos, né, isso é evento grande, com grandes artistas nacionais, então, eu, eu, eu acredito que tenha, que tenha sido dessa maneira, né, a Selva Branca é um orgulho, para o, para a população de Morro de Chapéu, né, é orgulho para, sim, com certeza, para a galera de toda a Chapara Diamantina, e orgulho para todos os fãs, mundo afora, né, pela energia que a banda passa, a banda, verdade, é um condutor de alegrias, a Selva Branca, é mana, alegria, né, e, é, o Festival de Inverno, é, é, é uma festa, é um festival, tem uma miscelânea, de, de estilos musicais, tem um palco principal, que é aqui na Praça da Música, e vai ter o palco alternativo, aqui na, em frente à Casa da Arte, e a Selva Branca toca, mais uma vez, né, nesse ano a gente toca, as 20, é, no sábado, dia 5, às 20 horas, eu tenho certeza que vai ser um dia, inesquecível para todos nós. com certeza, imagino. Pois é, e aí, agora vamos falar um pouquinho da, é, do agora, Lucas tem planejado, para a carreira solo, já conseguiu parar, para planejar? Não, porque eu falo assim, porque eu sei que você, é, também, aí, do município, e está nessa correria, proporcionando, esse, esse espetáculo lindo, que nós estamos, vendo, né, na nossa cidade, porque está realmente lindo, está fantástico o festival de inverno. É. E eu sei que você está aí, como você falou, cara, eu saí 18 horas, estou aqui, né, para estar ao vivo com vocês. A gente, é, eu faço parte da gestão, né, eu trabalho aqui, como diretor de projetos, na Secretaria de Cultura, a prefeita Juliana me deu essa oportunidade, me chamou, né, me convidou para, para compor, a secretaria, né, juntamente com, com vários amigos aí, da cultura, e, o trabalho está sendo assim, cansativo, mas gratificante, né, trabalhar com arte, algo que, que é gratificante demais, que você, você trabalhar com o que gosta, né, é, é muito bom, né, e a cidade está, está fantástica, eu, eu acredito que, esse festival vai ser assim, um dos maiores eventos do, do, do interior da Bahia, né, e, a cidade não tem mais vaga em hotel, verdade, né, várias casas, muita gente alugando suas casas, hoje mesmo, na quinta-feira, já tem gente demais, né, a gente passa pelas ruas, vê meio um de carro, nas ruas, rostos diferentes, né, rostos diferentes, e isso, é, é importante, porque aquece a economia, sim, verdade, aquece a economia da cidade, eu acho que, é, muita gente, fica equivocada, principalmente, Nadia, é, quem não gosta de festa, fica equivocada, ah, que nada, faz festa, aí, mas, é, a festa, a atração, o show musical, é apenas um complemento, é, é a cereja do bolo, sabe, eu acho que a principal situação, a principal importância de um evento, de uma festa, é aquecer a economia do lugar, porque você vê que, é, aquece o, o, o comércio, né, é uma cabeleireira, é uma esteticista, é o supermercado, a rede de hotelaria, é o mototaxista, os taxistas, costureira, enfim, sabe, é todo, sem contar os barraqueiros, né, eu fiquei com essa parte, de organizar a questão dos barraqueiros, né, terminei hoje, amanhã, amanhã que eu vou começar a me debruçar, vou começar a me debruçar sobre o show, a questão do repertório, o que vou tocar, né, em qual momento eu vou, vou conversar, o que eu vou falar, sabe, eu vou, a partir de amanhã, que eu vou começar a pensar nisso, que roupa eu vou vestir, enfim, como é que vai ser a primeira música, qual vai ser a música de encerramento, a partir de amanhã que a gente vai pensar, começar a pensar nisso, exatamente, nesses detalhes, mas, eu quero aproveitar a tua fala, né, sobre essa questão, da correria de vocês, da dedicação com vocês, de vocês, sobre a cultura, sobre a arte, quero ressaltar, a cultura, eu quero falar, parabenizar, né, porque, ainda agora que a gente estava passando, até nos bancos, tem, é, detalhes de, de chita, né, de, de tecido ali, que está lindo, e todo lugar que a gente olha, a gente vê o artesão, de Morro de Chapéu presente, a, a, sempre vivas, penduradas ali, ali, logo próximo a Gold, aqui no, na, na Passarela das Flores, cara, está realmente sensacional, você olha e a gente identifica, na hora que eu estava voltando da academia, que ainda estava aí, na correria, todo mundo ainda está na correria, né, arrumando tudo, e eu conversando com a minha cunhada, e falei, cara, que sensacional, a gente olha para cada cantinho, e vê a arte de Morro de Chapéu, exatamente, vê a cultura dos artesãos, né, daqui da nossa cidade, isso é maravilhoso, exatamente, isso é maravilhoso, parabéns, uma situação, obrigado, uma situação que, que a gente tem que, que enaltecer, é essa, essa, esse potencial, cultural que Morro de Chapéu tem, e nas mais variadas vertentes, tanto que tem aqui, é, o espaço do artesanato, né, cada, cada cantinho do artesanato aqui, tem a sua peculiaridade, sabe, tem, um talento, eu estava passando pela passarela, agora da tarde, e vi Orgânico, que é um, um grande artista, ele estava desenhando, um disco voador, tipo que, pousando, né, as, as luzes assim, é, 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 clareando o chão, e poxa, aquilo ali é fantástico, sabe, a, a, a facilidade dele, dele colocar, fácil para a gente, que a gente está vendo, está de longe, só assistindo, a facilidade dele, dele chegar e, reproduzir aquilo na parede da Casa da Arte, poxa, é algo assim que, fascinante, demais, tem que ser valorizado, sabe, ele é um, é um, um cara retado, então, o Moço Chapéu tem um potencial artístico, e turístico, também, muito grande, imenso, eu, eu conheço, acho que, 10% do potencial turístico, de tudo que tem aqui na nossa cidade, do potencial turístico e artístico do Morro, é verdade, é verdade, é sensacional, a gente, é, na, no dia a dia de casa mesmo, a gente não cansa de falar sobre isso, a gente não cansa de falar sobre a riqueza da nossa terra, dos artistas, os demais, os seus colegas que passaram por aqui, quase todos, quase todos, se, quiçá todos, falaram de você, falaram do seu dom de composição, de amizade, de apoio, todos eles falaram, o Josse, inclusive, falou muito mesmo, chegou a enaltecer também, honrar a sua mãe, e é fantástico isso que a gente vê aqui, de dança, de músicos, de compositores, cara, aqui na nossa cidade, é, é, pintou, né, como você falou aí agora, e cada um de argila, de, de tudo que tem aqui na nossa terra, é, é, simplesmente fantástico mesmo, é, mas vamos falar, vamos falar de, de, de Lucas Brito, vamos falar de carreira, vamos falar de carreira, Lucas, você conseguiu já, é, já, já tem alguma coisa para dar spoiler para a gente, sobre a sua carreira solo? bom, vamos lá, muita gente me perguntou, hoje, eu encontrei com, com o Fabinho, do, da, da Verdura, né, o Fabinho que trabalha com todos, e ele me perguntou, rapaz, o que aconteceu, rapaz, você brigou com, com o Inácio, foi o que? falei, não, rapaz, não teve nada de briga, Inácio é meu compadre, meu amigo, né, inclusive nós fizemos shows, agora nos últimos dias, já sabendo que, que, que eu vou sair, e, o show foi normal, a banda, né, Inácio é meu amigo, né, e a amizade vai continuar, é, a decisão de eu sair da Selva Branca, foi uma decisão, é, segura, uma decisão, pensada, e, veio no momento certo, né, como eu falei nesse, instante, que tudo acontece no momento, que Deus quer, não era para eu ter saído antes, e nem depois, era para eu sair agora, né, é, alguns, amigos, né, vem, é, comentando comigo, a respeito, da, da carreira, artística, do cenário musical, né, que as coisas devem, evoluir, que as coisas, devem dar um upgrade, né, e devido a isso, é, a gente vai, a gente, vai se preocupando, com a estrutura, que, estamos hoje, né, Serra Branca é a banda conhecida, em todo o Nordeste brasileiro, eu acredito que a gente, só não tocou no Nordeste, só não tocamos no, no, no Rio Grande do Norte, e, na Paraíba, né, e fora do Nordeste, tocamos no Espírito Santo, Minas, Tocantins, Goiás, e Brasília, né, por isso que eu falei lá atrás, é, o potencial, né, a grandeza, que a Serra Branca, tem, na história musical, do interior da Bahia, né, uma banda interiorana, né, que tem várias dificuldades, e nessa, a gente vai conversando com amigos, conhecei muito com meu amigo, meu amigo e meu irmão, Luciano, da Casa do Pão, né, mandando um abraço ao Luciano, de toda a família, conversando muito com o Batera, da gente, da Serra Branca, que eu tinha, com o Valdir, que é guitarrista também, da Serra Branca, com minha esposa, sabe, a gente conversando, e, a gente, entendeu, que poderíamos dar, um passo a mais, sabe, e ter coragem, de dar um passo a mais, na carreira musical, aí eu fiquei assim, poxa, alguns dias, com o coração, aflito, sabe, é, confuso, se era realmente isso, que eu, deveria fazer, essa decisão, que eu deveria, deveria tomar, em deixar, sair de um projeto, que eu, idealizei, que era criar uma banda, aqui, em Morte Chapéu, né, e durante esse tempo, essa trajetória toda, eu contei com a ajuda, de muita gente, e, uma banda, que minha mãe, meu pai, impulsionou, que ajudou demais, investiu, né, e aí, assim, Nadiã, eu, nesse, o que foi pesando, né, pra mim, fiz tudo isso, eu, pedir exoneração do Estado, né, por conta da Selva Branca, acreditando na Selva Branca, sabe, arriscando, até a questão de minha família, porque, a música, até então, é incógnita, porque tem semana que você toca, tem semana que você não toca, mas a gente sabe que dá pra viver da música, e eu sou prova a viver disso, né, boa parte das coisas que eu conquistei, foi fruto da música, então, tem essa situação, pedi exoneração do Estado, fiz o alojamento, dos músicos, lá, em minha casa, construí um estúdio, né, a estrutura, do estúdio, as paredes todas vedadas, né, e aí, depois a banda, né, a sociedade da banda foi, colocou equipamentos, né, mesa de som, microfone, pá, enfim, a gente foi ajeitando, o estúdio, mas eu sempre, priorizando a banda, sabe, dando, prioridade à banda, eu não pegava aqui, meu dinheiro, que eu ganhava na banda, e, não, esse dinheiro da banda aqui, eu tenho que investir, em outras coisas, minhas, não, investi, boa, a maior parte do dinheiro, investia na banda, reinvestia na banda, sabe, isso foi assim, durante toda, a minha, trajetória, trajetória, na Selva Branca, aí, chegou o momento, principalmente, depois da pandemia, que, é, a gente, diminuiu shows, né, que a banda, diminuiu shows, e aí, os músicos, poxa bicho, a gente tocar, um show agora, e tocar um show daqui a, um mês, tocar dois shows agora, e tocar show daqui a, dois meses, aí, não tem como a gente manter, cachê, de músico, com banda que toca, de maneira aleatória, por mais que tenha, que a banda tenha um nome, sabe, aí, tem uma situação outra, ah, um sócio quer que a banda, grave assim, outro sócio quer que a banda, toque assim, porque, quando eu falo assim, porque, Inácio é meu sócio, e Caboret, que eu falei, também, que levou a gente, acho que, é, o mais longe que a banda, Serra Branca foi, Caboret, ele teve, papel, fundamental, quem, quem teve o contato, quem levou, sabe, aí, Caboret queria que a banda, tocasse de tal jeito, Inácio queria, que a banda, tocasse de tal jeito, e Lucas Brito, sabe, não querendo descontentar um, não querendo descontentar o outro, e o maior prejudicado, era quem? Quem fica no meio, quem fica no meio, sabe, quem se doa, pro projeto, Sao Branco, aí, um vai pra um lado, dando suas prioridades, o outro vai pro outro, dando suas prioridades, e eu aqui, ó, no meio, então, pra galera entender, é, os motivos, sim, que, foi uma série de motivos, né, e aí, por conta dessa situação, eu, chamei Inácio, rapaz, esse negão, bicho, eu preciso dar um, um upgrade, velho, na minha carreira artística, que eu, eu sei do potencial, o Sao Branco chegou, num, num potencial, nunca antes visto, na região, e eu preciso, voltar a isso, velho, sim, sabe, só que dessa maneira que tá, não rola, aí, por conta disso, eu falei, rapaz, ó, eu vou, eu precisar fazer um projeto paralelo, velho, eu preciso fazer um projeto paralelo, a Selva Branca, pra eu ver, pra eu fazer do jeito que eu quero, sabe, só que aí foi, fui pensando, rapaz, não tem como eu fazer um projeto paralelo, não tem como, ou uma coisa ou outra, eu tenho que priorizar minha carreira artística, eu tenho que dar prioridade, eu tenho que focar, eu não posso, pensar em duas situações, eu tenho que focar, então, esse foi o, o principal motivo, sabe, esse foi o enredo, pra galera entender, né, como é que se deu, essa minha decisão, difícil, de, é, trilhar, de escrever uma nova história, né, e aí eu vou começar, vou, é, recomeçar a minha carreira, né, ou dar continuidade à minha carreira, como Lucas Brito, né, e eu costumo dizer que eu, conto com, é, o carinho, com apoio, com cuidado, com a manifestação de cada um que ajudou Selva Branca, nessa, nessa trajetória, eu vou contar, eu vou precisar, do apoio de todos vocês, porque vai ser um trabalho, é, bonito, dedicado, né, e vai ser um desafio pra mim, de dar continuidade, ou, algo que seja, maior, que Selva Branca, vai ser um desafio, sim, pra mim, mais um desafio, né, mais um desafio, mais um desafio, sabe, e a gente tem que, que tá, tentando escrever, essa nova história, sabe, Nadia, eu, como eu falei contigo, em off, que, tenho medos, tenho meus medos, tenho receios, será se vai dar certo, será se não vai, né, né, mas, eu, eu conto com a ajuda, de muita gente, sabe, e, principalmente, Deus, que é um Deus tão forte, que nunca me, me abandonou, e não vai me abandonar, sabe, todas as decisões, que, que eu tomei na vida, foi com a permissão de Deus, eu, fiz o projeto, eu fiz um projeto, escrito, do, do artista Lucas Brito, sabe, eu fiz um, eu fiz um, escrevi um projeto, vou fazer assim, vou fazer assim, depois eu faço assim, tá tudo escrito, e, é, tem muita gente boa, é, que tá, envolvida nisso, sabe, muita gente boa, em breve, você falou de spoiler, né, sim, em breve eu vou estar, é, falando em minhas redes sociais, porque a gente, vai potencializar, e a divulgação, é com a gente mesmo, sabe, a gente, tem o, o caminho, né, tem as redes, né, tem as pessoas, que vão, vão estar, imbuídas, nisso, eu tenho certeza, que vai ser um projeto bonito, vai, sem dúvida, é, e que vai emanar, alegria, né, vou, tocar, Axé Music, porque o, Axé Music, é o sinônimo de alegria, sabe, o Axé toca, alegria, e isso, é, é, é um legado, né, é um, é uma missão, né, fazer com que as pessoas fiquem felizes, se as pessoas ficarem felizes, consequentemente, eu, eu fico feliz, sim, sabe, então é isso. Ai, que maravilha, Lucas, agora eu queria, é, eu, eu acho que vai ser uma pergunta um pouco difícil, porque, é, não sei, é, em meio a tantas criações, se você vai ter como me responder e selecionar uma, mas de suas criações, né, da sua autoria de músicas, tem alguma que tu fale assim, Nadi, essa foi a que me marcou, essa que realmente, é, eu poderia, dentre tantas, né, mas eu gostaria de compartilhar essa, tem alguma, que tenha um sentido diferente? Eu tenho muitas obras, sabe, tenho muitas músicas, tenho músicas bonitas que eu não gravei ainda, né, a última música que eu fiz, é, foi uma autoria minha, e de Valdir Carvalho, que é, guitarrista do Batuquerê, a gente fez à distância, né, Valdir é um mestre, sabe, ele é um dos maiores compositores da Bahia, e a gente fez junto essa música, inclusive vai estar no meu CD, sabe, o nome da música é Arrepiou, é uma música linda, 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 linda mesmo, Valdir, você tem ideia, ele é um compositor de uma música, um clássico do Axé Music, Me Sinto Só, né, só, me sinto só, estou sentindo a falta do seu calo, essa música foi gravada por Duval Leles, que vai estar aqui, por Saulo, enfim, por vários artistas, por Bartuquerê, então, vou estar gravando essa música, tem várias músicas, várias e várias músicas que eu gosto, que eu fiz, tem músicas que vários artistas gravaram, Dijavu gravou duas músicas minhas, estouraram a nível de Brasil, inclusive, Calcinha Preta tocou essa música, mas eu estou com essa música, enfim, várias bandas, tem a música Rosemary, né, que era uma música mais de brincadeira, a galera tocava, fez blocos aqui, né, uma parceria minha com os meninos aqui do morro, tem uma das músicas mais queridas, e uma das músicas que a galera de Morro do Chapéu especificamente mais gosta, é Além do Infinito, essa música eu fiz na época que eu cantava na banda em Jacobina, e essa música eu não fiz dedicada a ninguém, essa música, ela, eu estava sentado na sala, no tapete, delineando o violão, e aí passou uma propaganda, daquelas baladas internacionais, na Globo, que tinha esse negócio, balada internacional, aí o cara colocou a nota lá, era um ré, aí eu, quando eu, quando eu, rolou a música na Globo, eu pangolei, coloquei aqui também o mesmo tom, porra, porra, que rola uma música legal, e já veio a frase, o nosso amor não tem fim, vai além do infinito, foi essa frase, sabe, aí eu falei, rapaz, isso aqui dá um negócio bom, viu, dá uma música boa, aí pronto, aí fui para a faculdade, estudava de tarde, fui para a faculdade, aí fui com esse refrão na mente, aí no trajeto, em torno de uns 500 metros, eu fui, rapaz, já sem um violão, sei que cada instante da vida, vamos ser, namorados, aí eu falei, não, namorado não fica não, vamos, vamos nos amar, eu falei, não, assim não, não fica legal, vamos ser, eu quero ver um sinônimo, para nos amar, eu falei, eu vou colocar amantes, vamos ser, amantes, porque amantes, tem tudo a ver, com amor, sim, rapaz, cara, isso aqui ficou bom, ficou bacana, ficou, ficou, ficou beleza, não, era a pé, era a pé, com o ouvido, barulho de buzina, de carro, de, 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 de xerrete, e por aí vai, aí, isso na faculdade, né, depois eu voltei, para casa, o Ricardo já colocou um sonho, o Ricardo vai colocar aí, para a gente, Ricardo, olha lá, o meu amor, é seu, aí foi a primeira versão, primeira gravação, não sei se é, a banda bariga, tocando aí, está me declarando assim, a vida me fez cantar, esse canto de amor, Essa aí, essa aí é uma das músicas que mais marcaram, né, a minha carreira artística, muita gente que acompanha a Serra Branca conhece, essa música, né, Além do Infinito, essa música marcou gerações, né, tenho certeza disso, e essa vai estar no, no repertório do, do show, de despedida, né, mas assim, a música, a minha composição, que eu mais gosto, né, foi uma música em homenagem a minha mãe, né, a música em homenagem a minha mãe, porque logo depois que ela faleceu, porque foi algo, algo assim, bem, bem emocionante, né, eu já, já, já me emocionei bastante, ouvindo essa música, ouvindo, ouvindo, já várias vezes que eu ouvia, eu chorava, né, mas, é, essa música, ela, ela, envolve tanto, alguém que perdeu o ente querido, quanto alguém que, que gostou, que amou, né, que sente saudade, né, aí a música fala, quantos momentos que vivemos juntos, aprendi tudo de bom, e foi real, a nossa história, ficou gravada nas lembranças, aquela foto que guardei, o presente que ganhei, inesperada sensação, aí tem um suspiro, ai, ai, sei não, eu sei que o elo, né, o elo, se quebrou, sei que a página virou, ficou por conta do destino, aí vem a saudade, né, agora a saudade bateu, bateu, e doeu, meu coração, pegou em cheio, contra o vento, quanto mais o tempo passa, dói no peito, e vem na mente recordações, essa música, agora a saudade bateu, aí eu coloquei na, no registro da música, coloquei o nome da música, agora a saudade bateu, de parênteses, recordações, né, então tem alguns locutores que, que chamam essa música de agora a saudade bateu, e tem algumas pessoas que chamam, recordações, então a saudade bateu, pra mim, é a música, é a música, a minha composição que eu mais gosto, por conta desse, da homenagem, dessa homenagem, é, isso, então é uma música, realmente eu toco com muita, muita emoção, e, tá no repertório da Selva Branca, é a música que eu mais toquei, minha música que eu mais toquei, com Selva Branca, e vou continuar tocando, essa música, sabe, olha o Ricardo, Ricardo, encontrei ela aí, com os momentos que vivemos juntos, é viver tudo de bom, e foi real, a nossa história, ficou gravada, nas lembranças, aquela foto que guardei, com o presente que ganhei, inesperada sensação, ai, ai, sei não, eu sei que o elo se quebrou, sei que a página virou, ficou por conta do destino, agora a saudade bateu, e agora a saudade bateu, bateu, e doeu, meu coração pegou, essa música, ela tem importância imensa, na nossa, na nossa trajetória, quando eu falo nossa, porque geralmente, eu sempre incluo, é muito difícil, eu colocar eu, sabe, até nesse meu projeto solo, que eu vou estar começando agora, eu não costumo dizer eu, já selecionei as pessoas, que vão vir comigo, a maior parte, da galera da banda, vem comigo, posso dizer agora, que quem vem comigo, da Selva Branca, além de mim, vem Eltinho, que é o batera, vem Valdir, que é o guitarrista, vem Fernando, que é percussionista, vem Jardel, que é percussionista, eles estão na Selva Branca, e vem comigo, e aí vem, toda a equipe técnica, os Rhodes, toda a equipe de iluminação, de produção, de sonorização, todo mundo, acreditando, nessa nova etapa, sabe, todos eles acreditando, sabe, me dando força, porque ninguém consegue nada sozinho, então, mesmo sendo o projeto Lucas Brito, eu costumo dizer, nós, sabe, a gente, então, vamos juntos, né, e eu conto com a presença de todos, que curtem, que acreditam nisso, sabe, que a gente, de mãos dadas, a gente possa escrever uma nova história. Perfeito, Lucas, não, eu ia te pedir, mas eu vou deixar mais espaço, né, porque para, para a gente encaminhar aqui, para finalizar, era isso que eu queria te pedir, para que você deixasse, uma frase, ou deixasse algum recado, para quem vai acompanhar, de agora em diante, né, o projeto, então, dentro dessa sua fala, do nós, né, do nosso projeto, como você mesmo, reforçou na sua fala, eu quero que você dedique, né, a, porque eu vejo assim, é, sim, são fãs Selva Branca, mas também são fãs Lucas Brito, sim, então, que você pudesse dedicar esse momento a eles, né, que vão continuar com você. sim, meu compadre Inácio, ele vai, ele vai continuar, com, com a banda, Selva Branca, né, é, Inácio, ele vai, ele vai, colocar a identidade dele, vai fazer o que, o que ele quer fazer, né, as ideias dele, na Serra Branca, evidentemente, vai colocar um outro cantor, ou cantora, ele ainda vai escolher, eu continuo sendo sócio, da banda Selva Branca, afinal de contas, foi, uma, uma ideia, né, que surgiu em minha casa, a gente criar uma banda do Morro, então, chamei Inácio para a Sociedade, então, ele vai continuar, essa trajetória, vai colocar a identidade dele, a forma que ele quer gerir, a banda, né, a forma que ele quiser, vai ter, a liberdade de fazer isso, e, eu estou me desligando, da parte de show, né, eu não vou estar, à frente, cantando, na banda, mas, eu, sou um dos proprietários, sou um dos sócios, da banda, né, mas, a banda vai continuar, de um outro formato, talvez, com outro, um outro, de outra maneira, rítmica, né, outra, outra pegada musical, eu acredito que seja, mas, é, a carreira artística, do cantor, Lucas Brito, ela vai, é, ter base, no Axé Music, né, vamos tocar, de tudo, ou quase tudo, que está na atualidade, fazer alguns resgates, que eu sempre gostei, de fazer, pegar uma música, dos anos 60, 70, e colocar, na pegada, pegar uma música evangélica, e colocar na pegada, pegar uma música, da moda, colocar na pegada, música autoral, na pegada, do Axé, na pegada, característica, que a gente tocava antes, na Serra Branca, sabe, a gente costuma dizer, na pegada chicleteira, né, mas, chicleteira, por conta da semelhança, da minha voz, com a voz de Belmar, que era, o ícone, do chiclete, banana, né, hoje, é Caíra Solo, também, e, a gente vai nessa linha, sabe, porque a gente acredita, eu, Lucas, acredito, aí já vem aquela questão, da balança que eu falei, eu ficava aquela coisa assim, então, eu, Lucas Brito, acredito, nesse projeto, de Axé Music, e vou colocar, a minha identidade, a vida, ela é feita de desafios, né, vai ter, vários desafios, vai ter dificuldades, e a gente, tá pronto, pra enfrentar, essas dificuldades, sabe, e, a gente conta, com a presença, de, de, de muita gente boa, imbuída nisso, recebi a ligação, que eu fiquei muito feliz, que foi, do, um produtor, grande produtor musical, um dos maiores da Bahia, que foi Sérgio Rocha, ele, que era sócio, de Cláudia Leite, Lucas, eu quero produzir, o seu disco, sabe, eu, fiquei assim, eu dei, acho que eu dei, uns 30 pulos, em casa, sabe, como se fosse, comemorando o gol, do meu Bahia, então, Sérgio Rocha, mais um spoiler, Sérgio Rocha, ele vai produzir, meu primeiro CD solo, e vem muita, muita coisa boa, você pode ter certeza, disso, Nadia, e muita coisa boa, eu estou motivado demais, estou muito, estou na expectativa, sabe, a gente está aqui na correria, esse dia eu estava falando com o Pertiano, o secretário, é, rapaz, eu estou aqui, fazendo essa correria, mas eu estou com pensamento, no meu projeto, gravar o CD, esse mês de agosto, início de agosto, meio de agosto, para setembro, vou gravar em Salvador, no estúdio de Sérgio Rocha, e vem um CD, pancada, meu irmão, um CD dedicado, sabe, quando você está leve, sabe, e você acredita naquilo, você sabe assim, rapaz, agora vai sair do jeito que eu quero, sabe, vai ser esse meu primeiro CD, você pode ter certeza, que vai ser um CD assim, que vai ser, do meu gosto, vai vir lançar o CD aqui, né, vamos, a gente vai ter um papo aqui, sabe, mas é isso, e eu sei que agora fica limitada, algumas informações, algumas coisas, né, mas depois do CD, a gente vai, mas é isso, mas vem muita coisa boa, né, a galera que acompanha, que torce por Lucas Brito, acredite, acredite no Lucas, amigo, Lucas Tostudo Bahia, vai mesmo Bahia estando mal, acredite em Lucas Brito, pai de família, sabe, acredite que a gente, vai fazer algo bom, pela música, para representar, os fãs, para representar, a cidade de Morro de Chapéu, sabe, porque já recebemos, diversas, inúmeras propostas, para estar em outras bandas, até de nome, e, eu, preferi fincar, raízes aqui no Morro, sabe, porque eu sou apaixonado, por Morro de Chapéu, eu tenho certeza, que a gente vai render, e vai, é, dar muito orgulho, para os nossos, tenho certeza disso, e, sem contar, que, a gente tem um, a gente tem uma gama, de pessoas, de fãs, mundo afora, que torce por a gente, quando eu fiz o vídeo, eu coloquei nas redes sociais, eu não vi, um, um comentário sequer, sabe, eu não, eu não vi, um comentário sequer, negativo, lógico, que, nem Jesus Cristo, agradou todo mundo, tem pessoas, que, que são maldosas, sim, tem pessoas que, o fato de você, ser mais, retraído, de você mais, se você ser mais, introspectivo, você, ser algo, sabe, ah, o cara é metido, porque o cara é mais fechado, sabe, essa semana, eu estava aqui com a galera, a galera estava ornamentando, fazendo essas ornamentações, você falou, que ficou perfeito aí, aí, um colega, rapaz, Lucas está ali sentado, concentrado, não dá um pio, velho, a gente está aqui, resenhando, brincando, Lucas está ali, ó, no computador, porque eu fico concentrado, sabe, rapaz, deste onda, rapaz, é assim que a gente gosta, sabe, mas assim, tem hora que você está com uma vibe, para frente, mas tem hora que você está ali, mais concentrado, eu sou um cara muito na minha, sabe, não sou de estar, eu me solto com quem, eu tenho mais liberdade, sabe, tem os momentos, tem os momentos, tem os momentos, mas, quem me conhece, sabe, que eu sou uma pessoa do bem, prestativa, amiga, né, e pode contar comigo, em qualquer momento, né, em qualquer momento, e é isso, Lucas, muito obrigada, estava ansiosa, né, pelo seu episódio, desde quando, o meu cunhado falou, né, eu te consigo o contato dele, para você falar com ele, ali é colegado, pensa num cara que eu gosto de mais, maravilhoso, é verdade, é show, a gente fez algumas viagens, fazendo um mapeamento cultural, no município, e Felipe, rapaz, tem cada resenha de Felipe, ali é uma figura, viu, é verdade, Felipe, Nica, são pessoas, maravilhosas, É uma família abençoada, né, e aí, desde quando ele, que ele me conseguiu, o seu contato, que a gente ficou tentando ali, esperando a data, na expectativa da data, e enfim, Deus preparou que fosse esse momento agora, eu fico muito feliz, né, de conhecer um pouco mais, da sua história, do Lucas, conhecer um pouco mais, da sua carreira, né, dos momentos de dificuldade, dos momentos que poderia desistir, você deixou aqui um conselho, que eu vou levar para a vida, quando vem o desafio, e que alguém me desafia, eu não, não paro, eu não fico paralisado, mas eu vou para cima, como que para mostrar que, eu posso mais, eu consigo, né, isso é perfeito. Nadia, você falou aí, em relação, as pessoas que, que mencionaram, né, o Lucas Brito, e isso é motivo de orgulho, para mim, eu, eu, eu imagino que, nós somos, olha, foi falando nós, eu, eu imagino que, 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 e, e, de pessoa, e, cidadão, né, de um pai, de família, né, é, isso é motivo de orgulho, é um legado, deixado por minha mãe, meu pai, né, eu, fico orgulhoso, realmente, e, eu quero levar isso, de aprendizado, para a vida inteira, sabe, de você, ser alguém, que faça a diferença, você não pode, ser mais um, você tem que ser, tem que fazer a diferença, em tudo aquilo que você, propuser a fazer, você, tá fazendo podcast, você tem que ser destaque, no podcast, sabe, você tá fazendo um curso de teologia, para você, se qualificar cada vez mais, para você ter propriedade, daquilo que você vai falar, verdade, então, eu sou um artista, eu me qualifico, enquanto artista, sabe, então, é, é, é muito bom, você poder entrar, e sair de cabeça erguida, nos lugares, você, poder falar, sobre assunto A, B e C, se você não souber, você vai procurar, se qualificar, para saber, é, falar, se você não souber, naquele momento, só, vou aprender aqui, para depois, eu me falar, sabe, então, isso é, é importantíssimo, né, eu fico, feliz, eu mando um abraço, a todos aqueles, que acreditam, que, que, citaram, aqui, né, dizer, que, Mouros de Chapéu, é uma cidade, cheia de pessoas, maravilhosas, um povo ordeiro, bom, e hospitaleiro, como diz o hino da cidade, né, é, Mouros de Chapéu, tem, tem, um, um, um potencial, artístico e cultural, imenso, como a gente já, já abordou aqui, e aí, eu já, já complemento, que, como eu estou aí na cultura, a gente vê que, a gestão, tem dado, muita oportunidade, sabe, tem artístico que eu não conhecia, aí chega aí, poxa, eu faço assim, e vai se apresentar no festival, sabe, nas mais variadas vertentes, e isso é motivo de orgulho, muita gente, que eu não conhecia, e aí, me conhecia, sabe, aí chega, oi, boa tarde, Lucas Brito, eu falei, opa, tudo bem, e aí, quando eu, porque eu sou difícil de gravar, não, sou difícil demais gravar, não, diga, meu brother, e aí, meu velho, beleza, beleza, eu só esqueço o número da pessoa, velho, e aí, meu amigo, tudo na paz, a gente, esqueci, como é, meu nome é fulano, ah, sim, rapaz, afemaria, mas isso acontece mesmo, mas é isso, é, é, é só gratidão, sabe, eu sou um cara, é, 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 grato a Deus, tenho um temor de Deus, que a gente tem que ter o temor de Deus, e a gente tem que agradecer a Deus, pelos momentos difíceis, momentos tristes, e os momentos felizes, né, verdade, e vamos para cima, é, aproveitar e convidar todos para curtir o show, da Selva Branca, né, sábado, a partir das 20 horas, vai ser um show memorável, vai, vai ter muita música boa, né, vai ter muita emoção, né, a gente vai estar fazendo um, um espetáculo, entre vários outros tantos artistas, que vão se apresentar aí, no sábado vai ter, além de Selva Branca, tem Edson Gomes, tem, 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 fazer um show, para, eu tenho certeza que vai ser, vai ser o show mais emocionante do festival, sem sombra de dúvida, por todo o enredo e pela minha saída, né, da Selva Branca, mas vai ter muito show top no festival, eu particularmente estou na expectativa do show de Geraldo Azevedo, né, que é amanhã, né, que eu sou fã, gosto muito do MPB, sou fã, e vai estar com a gente aí amanhã. Ah, que maravilha, Lucas, mais uma vez, muito obrigada, é, antes de deixar, eu vou deixar mais uma vez aqui, o, o espaço, se você quiser falar, mais alguma coisa, mas sempre quando a gente, antes de finalizar, a gente faz uma oração, agradecendo a Deus por esse, por esse momento, por mais um episódio, então eu quero convidar você, as pessoas que estão em casa, que nos assistiram até aqui, os meninos no estúdio, que a gente possa nesse momento fechar os nossos olhos, para agradecer a Deus por mais um momento, né, para agradecer a Ele pela presença dEle entre nós. Deus amado Pai, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por mais um episódio, ao qual o Senhor nos concedeu, de estar transmitindo aqui para as, diversas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, para as pessoas que vão nos assistir, após no gravado, eu não tenho dúvida que cada pessoa, que vai assistir esse episódio, ela precisa ouvir alguma mensagem, que aqui foi dita, Senhor, porque tudo foi direcionado, eu creio que tudo aqui, Senhor, foi para edificar outras vidas, para motivar outras vidas, nesse momento, eu quero te louvar pela vida de Lucas Brito, por ele estar aqui, compartilhando das suas vivências, compartilhando do seu testemunho de vida, compartilhando dos seus objetivos, suas expectativas futuras, eu quero assim, nesse momento, estar te apresentando, Senhor, todos esses projetos, o Senhor já contemplou, e o Senhor estava com ele, no momento em que ele estava escrevendo, e projetando, tudo o que ele tem, para a carreira dele, e futura, então eu te peço, que assim, o Senhor possa dar o teu carimbo, possa dar o teu aval, para tudo que tem projetado, no coração dele, Senhor, porque eu sei que desde o início, foi o Senhor quem fez nascer, uma sementinha no seu coração, para que esse projeto, hoje, pudesse estar sendo externado aqui, que assim, o Senhor possa colocar, a tua mão abençoadora, sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, dos seus filhos, das pessoas que estarão envolvidas, nesse novo projeto, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha, tomar com a tua mão de graça, e misericórdia, a cada um deles, Pazinho querido, assim, nós também te apresentamos, os demais, da banda Selva Branca, que irão dar continuidade, a esse projeto, que o Senhor também, derrame a tua bênção, sobre eles, sobre a vida deles, que o Senhor venha assim, estar expandindo, e abençoando, cada um, dos artistas, que nós falamos aqui, dessa cidade abençoada, que o Senhor nos dá, para morarmos, Senhor, muito obrigado, e eu te peço, que a tua bênção, Senhor, que a tua honra, esteja sobre a vida, de cada um deles, Pai, assim, nós te pedimos, que a tua bênção, que a tua graça, esteja sobre a vida, de cada um, daqueles que estão assistindo, não importa o momento, que eles estarão assistindo, que o Senhor venha fazer, também, gerar novos sonhos, novos projetos, em seus corações, e que eles possam, assim como o Lucas Brito, ouvir a tua voz, o teu impulsionamento, para a vida dele, que eles também, possam ouvir, a tua voz, Senhor, que eles também, possam ser impulsionados, a começar, a dar o primeiro passo, naquilo que o Senhor, tem projetado, para as suas vidas, que eu não tenho dúvida, Senhor, que a tua vontade, é boa, perfeita, e agradável, para cada um de nós, Paisinho querido, assim, eu quero te pedir, as tuas bênçãos, sobre a vida de Ricardo, pela família dele, pelos projetos, pessoais dele, que o Senhor, que o Senhor venha, derramar a graça, derramar a bênção, sobre ele, a vida de Tinho, todos os projetos, da TV Chapada, da Toque Fibra, e todos os investimentos, empreendimentos de Tinho, eu apresento, em tuas mãos, Senhor, derrama a tua graça, sobre a vida dele, derrama a tua bênção, Senhor, assim, eu quero te pedir, por esses três dias, de festas, que estarão acontecendo, aqui na nossa cidade, que o Senhor, possa aguardar, que venham ser, três dias de paz, três dias de alegria, que as pessoas, venham se alegrar, venham compartilhar, paz, amor, alegrias, entre eles, assim, nós te pedimos, abençoa, cada comerciante, aqui da nossa cidade, cada pessoa, que vai estar ali, com a sua barraquinha, apresentando o seu artesanato, apresentando os seus produtos, que o Senhor, venha derramar, bênção sobre eles, que eles, venham vender, muito mais, do que o esperado, e o que eles, fizeram como expectativa, que o Senhor, venha abençoar, Senhor, cada um aqui, da nossa cidade, da nossa cidade maravilhosa, que a tua bênção, esteja sobre nós, nós consagramos a ti, Senhor, todas as vidas, de cada morrense, de cada pessoa, aqui representado, Pai, assim, eu te louvo, te agradeço, por esse momento, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, por estar presente, aqui, Espírito Santo, nessa conversa, nesse momento, tão abençoado, e edificante, conhecer mais, da vida do Lucas Brito, muito obrigado, Senhor, eu quero aqui, te louvar por tudo, e quero mais uma vez, exaltar o teu nome, e dizer, Senhor, todas as coisas, é para o Senhor, é para a tua glória, Pai, então, toma o centro de tudo, assim, eu te agradeço, em o nome, e por amor de Jesus, amém, amém, muito obrigada, Lucas, mais uma vez, te desejo, sucesso, te desejo, que, tudo aquilo que Deus tem plantado, nos teus projetos, que eu tenho certeza, que não tem sido à toa, tem sido, Deus, quem tem soprado em você, faz assim, escreve assim, é por aí, e, em todos eles, o Senhor tem dado carimbo, e eu tenho certeza, que vai ser sucesso, mais uma vez, né, mais uma vez, porque já foi sucesso, aquilo que você começou ali, né, e vai ser sucesso, também, aquilo que você está começando agora, está dando início, que é a sua carreira solo, do Lucas Brito. Obrigado, minha querida, estamos sempre à disposição, Vindadiana, você é uma pessoa que, que emana energia positiva, né, uma pessoa abençoada mesmo, obrigado, prazer imenso em te conhecer, né, é, acho que, o William fez, uma boa escolha, viu ali, viu ali, seu garotão, né, lindo ele, então, Deus abençoe a sua família, né, e, estamos sempre à disposição, mando um abraço a todos os meus amigos, a todos os familiares, minha esposa, meus filhos, né, todos que estão assistindo, todos que vão assistir, né, porque vai ficar gravado, Deus abençoe imensamente, e eu conto, mais uma vez, eu peço, né, cada um, torça, favoravelmente, pra essa carreira, que vai, que nós vamos, juntos, escrever, né, a partir de agora, tá bem? Deus abençoe imensamente, tamo junto, seu assunto é axé, bora. Obrigadão, Lucas, obrigada a todos vocês que acompanharam até aqui, não deixem de estar compartilhando, de deixar o seu curtir, deixar os seus comentários, se inscreva no canal da TV Chapada, também no canal do podcast Ponto da Virada, segue a gente no Instagram, tira print, marca lá o Lucas Brito, marca o nosso, o nosso Instagram, marca o Instagram da TV Chapada, mostra que você estava aqui, e estava assistindo. Só lembrando que a gente vai ter momentos depois, pra gente, porque a gente falou aqui, 30% do projeto, de toda a história, a gente vai ter momentos depois, pra falar sobre a Chalé, que é um empreendimento que a gente está fazendo, a Chalé Promoções, que agora está encaminhando a nova artista na cidade, que é Carla Mayne, que maravilha, a gente está à frente desse projeto, uma cantora que tem um carisma, tem um vozeirão, e brevemente, brevemente, a gente vai trazer aqui, e brevemente, toda a Bahia, todo o Nordeste Brasileiro, vai conhecer Carla Mayne. Que maravilha, E aí, tem muita coisa, ó, no episódio, do lançamento, oficial, né, solo, do CD, nós vamos falar desses projetos aí. Beleza, vamos falar desses projetos, gente, que maravilha. Gente, não deixe de compartilhar, compartilha pra todo mundo, motiva outras vidas, porque esses ensinamentos aqui, da trajetória do Lucas, eu tenho certeza que pode edificar, e pode encorajar outras pessoas também, então sai compartilhando nos grupos, com os amigos, nos seus status, nos seus stories, e não deixe de marcar sempre a gente, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Falar com quem importa, é a nossa especialidade. Com 15 anos de história, mais de 3 milhões de visualizações, e cerca de 50 mil espectadores. Fernando, pode complementar. Eu agradeço a TV Chapada pela oportunidade. É com muita alegria que anunciamos, a nova temporada da TV Chapada. Uma série de programas inéditos, que permitem o jornalismo, exercer a função social, dentro da democracia. Com uma conversa franca, sincera e verdadeira, discutindo o nosso bem maior, liberdade e participação com responsabilidade. Pensadores essenciais para entender o nosso tempo. Você ouvindo direto da fonte, as ideias daqueles que podem nos ajudar, a encontrar os melhores caminhos. Acesse tvchapada.com Aqui é público. Acesse tvchapada.com 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 E aí